Música Dede chegando por aqui Bem vindo Dede Feliz com essa oportunidade Demais Preparado para defender Libertadores Campeonato Brasileiro, tudo que tem pela frente Sempre preparado Fisicamente, como é que você está? Vai um tempinho ainda para se recuperar ou já está de boa? Não, estou 100% Chega aí então para poder jogar o quanto antes Obrigado E essa oportunidade que o Atlético está te dando, Dede? Ela é única, né A oportunidade de Renascar no futebol Então, ele está pronto para Reviver de novo O que eu mais amo fazer Uma experiência em Curitiba, uma cidade nova Para você, você é experiente, 33 anos Como é que você encara essa experiência na tua vida agora? É uma oportunidade, né A experiência a gente vem adquirindo com o tempo Mas a oportunidade a gente tem que abraçar logo Então é o que eu quero O que eu vou fazer Show! E aí Legenda por Sônia Ruberti